A justiça não pode limitar o desconto em conta corrente de cliente que fez empréstimo de forma espontânea com o banco. A decisão é dos ministros do Superior Tribunal de Justiça. A quarta turma do STJ chegou ao entendimento ao julgar recurso que teve origem em uma ação proposta por cliente do Banco do Brasil. O cliente é um militar aposentado e tinha uma dívida de aproximadamente 114 mil reais em juros do cheque especial. Ele procurou o banco para renegociar o débito e acertou que pagaria o montante em 85 parcelas de um pouco mais de 2.500 reais por mês. Mas como os descontos chegavam a 50% do salário, ele entrou com uma ação para reduzir o valor das parcelas. E a Justiça Paulista limitou o desconto em conta corrente a 30% do salário. Essa advogada diz que a legislação é clara. Parcela de pagamento de empréstimo não pode ultrapassar 30% da renda, no caso de ser debitada direto na conta salário. É impenhorável a conta salário do servidor. Ele pode fazer um empréstimo consignado, por exemplo, e o valor do desconto não pode ser superior a 30%. O homem recorreu ao STJ e utilizou desse argumento para reduzir ainda mais o valor da prestação. Porém, o débito das parcelas foi feito em conta corrente e não em conta salário. O ministro relator do caso, Luiz Felipe Salomão, destacou que a adesão ao contrato de conta corrente foi espontânea e que os descontos das parcelas, juntamente com prestações de outros empréstimos realizados pelo homem, foram firmados em contrato e ocorrem após o recebimento do salário, o que não caracteriza consignação em folha de pagamento. Por isso, o ministro ressaltou que não cabe à justiça limitar os descontos de maneira arbitrária, uma vez que o contrato foi feito de forma espontânea com o banco.